Se você trabalha com agentes químicos para a higiene ocupacional, você tem que conhecer, tem que saber elaborar um plano de amostragem de agentes químicos. Quer saber o que é isso? Como elaborar esse danado? E como isso vai impactar na sua vida daqui pra frente? Então acompanha esse vídeo aqui. Isso aqui é o coração da amostragem de agentes químicos para a higiene ocupacional. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Se você vai fazer qualquer coleta de agentes químicos, se você já está querendo saber qual bomba utilizar, qual bomba comprar, qual amostrador, etc. Se você não fez um plano de amostragem, eu te garanto, a probabilidade de dar um problema na hora de coletar sua amostra é muito grande. E se você ficar até o final desse vídeo aqui, você vai ver um modelinho de plano de amostragem que eu disponibilizo para os nossos alunos do método H.O. Fácil agentes químicos. Então vamos começar a conceituar esse negócio de plano de amostragem. O que acontece? Toda vez que você vai coletar uma amostra de agentes químicos para a higiene ocupacional, você tem que ter algumas premissas importantes para coletar essa amostra. Você tem que saber qual o amostrador que você vai utilizar, qual é a bomba, qual a vazão, qual o volume, não é? Isso aí vem na sua cabeça. Tudo isso aí tem que estar planejado. Mas não é só isso. Um plano de amostragem bem definido, ele é o coração de uma boa amostragem. Porque ele vai te definir, por exemplo, o tempo de amostragem. Porque o tempo de amostragem é dependente de que o limite é rei do limite. Então você tem que estudar o agente, tem que saber qual é o limite para determinar, inclusive, qual a vazão e o volume de amostragem que você vai ter. Quando você vai solicitar o laboratório e os amostradores que você vai utilizar para coletar amostra, como que você vai saber? Será que você, fazendo um plano de amostragem, você tem esses detalhes e tudo destrinchadinho, tintim por tintim? E aquela eterna dúvida que a maioria das pessoas tem, poxa vida, qual a vazão, o volume, como que eu vou fazer isso? Isso tudo é esclarecido dentro do plano de amostragem. E eu vou te dar uma dica super importante. Na nossa aula, na faixa preta do método H-O-Fácil, que é o meu treinamento para te deixar 100% seguro, para reconhecer, avaliar qualquer risco químico para higiene ocupacional, literalmente dominar os agentes químicos e, consequentemente, se destacar nessa área, lá na faixa preta eu falo o seguinte, olha, se você é um consultor, se você está trabalhando como consultor na área de H-O, o plano de amostragem tem que ser a capa da sua proposta, porque ele vai detalhar o que você vai executar e como você vai executar esse trabalho. Então, o prestador de serviço começa a entender o que você vai fornecer de serviço e por que você está cobrando aquele preço. Diferentemente da grande maioria das outras consultorias que estão aí, que você quer elaborar um plano de amostragem, vai fazer a amostragem, é, meu Deus do céu, vou fazer isso aqui, aquele outro negócio lá e pronto, e tchau. E o preço sai não sei como, né? E se você é um gestor que está contratando uma consultoria de higiene ocupacional, você deve obrigar ou deve solicitar essa consultoria que mande para ela o planejamento dessa amostragem. Como que ele vai executar? O agente tal, como que vai ser essa coleta? Isso tem que estar lá, porque aí você alinha todas as premissas e tudo fica claro para na hora da execução do serviço não ter problema. E o plano de amostragem é bom demais, porque você entrega na mão de qualquer pessoa minimamente treinada na área de higiene ocupacional, é só executar o que já foi planejado. Então o plano de amostragem é o planejamento da execução das coletas das amostras. Ele tem que ser feito previamente, antes de você ir a campo. Ele vai dar subsídios para você saber quantas bombas você vai utilizar, quantos amostradores você vai solicitar ao laboratório e você vai precisar, quantos dias de trabalho você vai necessitar para executar todo aquele serviço, quantas horas, quantos profissionais que você vai ter que despender para executar esse serviço. Ele que vai te subsidiar o seu custo, o seu custo mesmo. Quanto que vai te custar, por exemplo, quanto que te custa de laboratório, quanto que isso vai te custar em termos de mão de obra, de equipamento. E aí você vai planejar deslocamento, quantidade de diários de hotel se tiver que viajar. Então isso daqui, presta atenção, é fundamental para você coletar agentes químicos. Não vai coletar agentes químicos sem fazer plano de amostragem não. Mas... Então Leandro, você está só falando de plano de amostragem, como é que é isso? Não, então eu vou te mostrar aqui agora o plano de amostragem, o modelo de plano de amostragem que eu ensino dentro do método H-O-Fácil. Você vai ver como que isso é estabelecido. Ó, presta atenção aqui, ó. Então a primeira coisa, você vai dividir o setor em GHR. Isso é divisão básica, é o mínimo que você precisa, né? Pô, setor tal e tal grupo homogêneo de exposição. Se você quiser chamar de GSE também, pode ser. É tudo a mesma coisa no final das contas, tá? Em termos estatísticos, quer dizer a mesma coisa. GSE, GHE, dá na mesma, ok? E aí você vai estabelecer, ó. Nesse GHRXY3 eu tenho tal agente. Você vai listar o CAS e você vai estabelecer quais os limites de exposição. Você vai fazer a amostragem para esse agente, é o limite TWA, STEL ou TETO? Ah, ou eu vou fazer tanto TWA quanto STEL. Então você vai selecionar aqui. Aqui no valor do limite, então você vai colocar o valor do limite para você ter uma referência técnica, né? Do que você está indo, a base de comparação que você vai ter em campo. Depois você tem a parte de fração total, torácica, se é um gás, vapor e nada lá. Então isso aqui você vai determinar o tipo de amostragem. Por que você precisa disso? Poxa, se é um gás e vapor, você já sabe que muito provavelmente você vai fazer uma amostragem com tubo. Eu falo isso lá no método da Gelfast. Gás e vapor geralmente são amostrados com tubos. Mas também podem ser com cassetes. E se for amostragem respirável, da onde que eu tiro isso? Do limite, o limite é rei, o limite é rei. Eu vivo falando isso, o limite é rei. Então eu vou ter que, eu já sei que eu vou ter que separar um separador de partícula, um ciclone, etc. Então você tem tudo isso aqui. O código do amostrador, qual amostrador que você vai utilizar? É um tubo de carvão ativo? É um cassete com filtro de celulose? É um cassete com filtro de PVC pré-pesado? Você coloca aqui qual que é o código do amostrador e qual que é o código do laboratório em termos de análise. Para você identificar se podem ser feitos mais de uma análise por, mais de uma análise de agente no mesmo amostrador. A gente define isso bem lá no método da Gelfast. E aí você vai estabelecer a vazão mínima, vazão máxima. E aqui você já vai fazer os cálculos de vazão adotada, volume adotado e o tempo de amostragem. E aí você vai ter o volume adotado e vai sair o tempo de amostragem. Lembrando que o tempo de amostragem é estabelecido de acordo com o limite. O limite de exposição ocupacional que define qual que é o tempo de amostragem. E aí você vai definir quantos amostradores você vai precisar por ponto. Eu vou fazer uma amostragem ali. Quantos amostradores eu preciso ali, por exemplo, para cobrir uma jornada de trabalho? Vai te dar aqui, é um, é dois, é três, seis, dez, vinte, trinta. Não chega isso tudo aí, mas pode chegar a caso de você precisar de seis amostradores, sete amostradores, por exemplo. Você define de acordo com o seu cliente ou se você é uma empresa, a quantidade de amostras que você quer. Naquele GHS, vai fazer tratamento estatístico ou não. E estabelece aqui a quantidade de amostras que você vai precisar. Pedir para o laboratório, vamos supor que você tem um agente que você precisa de seis amostradores para coletar em um ponto, para cobrir a jornada de trabalho. E você quer que façam seis amostras por GHE para fazer um tratamento estatístico desses dados. O que você tem que pedir, então, para o laboratório? Trinta e seis amostradores, seis vezes seis. Olha para você ver a importância disso. E aqui você coloca quais são os equipamentos que você vai necessitar. Que aí você vai ter clareza do que você vai precisar para fazer a amostragem. Eu vou trazer um exemplo disso aqui preenchido para você. Então, aqui. Isso aqui é um exemplo de uma solda. O setor solda eu coloquei. Solda químicos de GHE geral. Eu coloquei aqui. O que tem na composição do eletrodo? Eu tenho dióxido de titânio, alumínio, manganês. Aí eu tenho os manganês aqui nas diferentes frações. Eu tenho óxido de ferro, eu tenho quartzo, eu tenho ozônio, eu tenho óxido nítrico e dióxido de nitrogênio, que é uma solda em arco elétrico. Eu coloco aqui os tipos de limite que eu vou ter para o meu agente e eu vou ter que tomar a decisão. Então, por que apareceu manganês duas vezes? Porque eu tenho o limite da NR15 e eu também tenho o limite da CGH, que muda aqui. Então, eu coloquei um caso mais completo para você entender. Então, um muda completamente, uma coleta é total, a outra é respirável. Eu tenho o código dos amostradores aqui e o código do laboratório para saber o que dá para ser feito junto. Vazão mínima, vazão máxima. E aí eu coloco qual é a vazão adotada, volume mínimo, volume máximo. E para coletar uma jornada de trabalho, porque todos esses agentes são do tipo TWA, eu quero coletar 360 minutos. TWA vou coletar 75% da jornada, eu vou coletar 720 litros, nesse caso aqui 612 litros, no caso do alumínio, porque eu estou utilizando, na verdade, aqui a fração respirável. Então, eu preciso de um ciclone de nylon, por exemplo. Então, eu já tenho a determinação aqui de quantos amostradores a gente vai precisar e solicitar. Isso aqui tem que estar estampado, clarificado e disponível na hora de fazer amostragens. Isso daqui é um plano de amostragem, tá? E você tem, obrigatoriamente, que fazer ele antes de sair para coletar amostras. Se não, é tudo chute. Olha só, isso daqui foi só uma mostra do que você tem que fazer para coletar um agente químico. O plano de amostragem é o final, é a cerejinha ali no topo do bolo. Você viu aqui que você precisa de vários conceitos importantes para preencher esse plano de amostragem. Se você ficou com alguma dúvida durante algum momento aqui, preste atenção. Você tem que buscar mais informações. Isso quer dizer que você está com alguma deficiência ou alguma insegurança para executar trabalhos de higiene ocupacional, tá? Isso é normal, fique tranquilo. Porque a nossa formação, infelizmente, não prepara a gente para ir para a campo. Eu sei disso na prática. A grande maioria dos meus alunos do Método Agalface me relatam isso e eu também vivi isso que você viveu. Então, prepare-se, busque conhecimento, agregue mais conhecimento para você ter essa segurança. Por quê? Você ficar seguro para avaliar qualquer risco químico é a chave para você se destacar nesse mercado. Porque você vai entender as metodologias, os passos a passo para reconhecer e avaliar riscos químicos. Então, busque mais informação, porque eu te garanto, quem domina os agentes químicos tem muito mais oportunidades. Se destaca nesse mercado e pode ganhar pelo menos 50% a mais que os demais profissionais. Porque esse profissional é escasso, ele é raro nesse mercado. Se você gostou, deixa seu like aqui. Se inscreva nesse canal para receber todos os nossos vídeos que a gente publica aqui semanalmente. Está aqui um botãozinho vermelho aqui embaixo escrito inscrever-se. E eu espero te encontrar em um próximo vídeo aqui desse canal.